Fala galera, beleza? Estamos iniciando aqui então mais um vídeo Dessa vez galera, estamos aí trazendo um vídeo sobre motivos para comprar um Fusca Aqui que vai estar uma polêmica, né? Porque é um assunto muito de opinião Tem quem tem Fusca hoje, porque é o carro que foi acessível E tem quem tem Fusca hoje porque é um hobby, né? Tem essa divisão hoje em dia E eu estou aqui para trazer o meu ponto de vista, né? Quem não for de acordo, que comente para a gente estar compartilhando nossas ideias O primeiro motivo galera, para se comprar um Fusca hoje, no meu ver Por mais que tem muito aquilo de Ah, os mecânicos estão muito careiros Não é todo mundo que quer mexer Mas mesmo assim, ainda hoje, é um dos carros mais baratos de estar tendo em relação à manutenção Então o primeiro motivo é a manutenção barata Embora eu concordo que tem algumas coisinhas muito, assim, bobas Que a galera cobra mais de R$100 para estar arrumando Só que também entra naquela parte do... Ah, está achando caro? Faz você, né? Então... Tem tudo isso aí Eu até concordo por parte Que o negócio está complicado, tá? Tudo caro Estão cobrando um absurdo para fazer manutenção básica Mas, isso aí é para todo carro Tanto um Fusca quanto um Uno, é tudo a mesma coisa Tudo é caro Mas, nos dias atuais, o Fusca ainda consegue ter uma manutenção barata Então esse é o primeiro motivo O segundo motivo galera É a diversidade de peças Por mais que o Fusca é um carro bem antigo, né? Poxa Carro aí Desde 59 Né? É um carro bem velho, vamos dizer assim No bom sentido Temos Fusca aí, né? Contando importação Acredito que desde 54 Acho que já tinha Fusca no Brasil já Agora contando de forma nacional A partir de 59 Então É um carro bem antigo mesmo E Mesmo assim ainda tem uma diversidade muito grande de peça para ele Tem bastante marca ainda viva até hoje Que consegue estar fornecendo peça Então O segundo motivo é esse A diversidade de peças Sem contar, né? Lógico Não é o recomendável Mas Um bônus aqui É um carro que aceita diversidade de gambiar Então assim Um arame ali Um alicatinho Você faz milagre nele Não que é o recomendado Mas Em situações extremas A gente não sabe O que que a gente pode ter em mãos, né? Então Diversidade de peça Diversidade de gambiarra Dá para dizer aí Esse é o terceiro motivo Para comprar um Fusca Você não fica na mão tão fácil Então Cara Isso leva também Em parte aí Não tem curso de nada Ele não sabe fazer nada Então É Por estar mais especializado as coisas Acaba que muita gente não quer mexer Mas ainda tem uma grande parte que mexe Então O Fusca é um carro que aceita bastante mão de obra Porque normalmente o que dá problema nele São coisas fáceis Não é nada de sete cabeças aí Então Esse é o próximo motivo aí Outro motivo bem aceitável, galera Para você estar comprando um Fusca É a quantidade de amigo que você vai estar fazendo, cara Sem brincadeira Vocês vão estar virando amigo de mecânico Amigo de quem gosta de carro antigo Amigo de véi de verde esquina Que fica o dia inter jogando truco Porque Fusca e véi é um negócio que combina, né? Tem muita história os dois Você pega um senhor de 50 50 eu já estou exagerando Mas um senhor de 60, 70 anos aí Sem exceções Todos tiveram experiência com Fusca Porque no tempo deles Ou era Fusca Ou era Brasília Ou era uma Kombi Então É tudo carro da mesma linha Tem como alguém não ter tido experiência com esses carros E o Fusca Ele sempre foi um carro Que era mais acessível Do que uma Rural, por exemplo Um Um Uma Veraneio Ele era bem mais barato Comparado a esses carros E mesmo assim era caro na época, né? Mas enfim É um carro que abrange um histórico muito grande no Brasil, né? E como tem muita gente que teve experiência Acaba que você faz muito amigo Conversando por aí Então é um carro que não vai te deixar sozinho Esse é o Mais um dos motivos aí Para comprar um Fusca Um outro motivo aí também Que pode ser lembrado É em relação a que O Fusca Tando bem Certo De mecânica Ele não quebra, cara Ele é um carro assim Não vou falar em quebrável Inquebrável Na minha opinião É um Uno O Uno Ele é um carro que Aguenta mais que o Fusca Sem mão Sem ter mão de obra em cima Também é um projeto mais novo, né? E tudo mais Porém O Fusca também é um carro Que se tiver muito bem arrumadinho Ele não é quebrador, cara O Fusca Ele não é um carro aí Que fica deixando a pessoa na mão Por motivo bobo assim Do nada Ele tem que ter um caso sério Para estar deixando a mão Um rotor Que está A parte metálica em cima, né? Que já está muito gasto É A faísca Da tampa Do distribuidor Se tiver ruim também Ele vai deixar o seu na mão Mas isso aí É algo que tem que estar em dia Então Tando tudo em dia Dificilmente Ele vai te deixar na mão Tanto que Muita galera Fala sobre o Uno Que o Uno É um Fusca novo Porque ele não quebra também Vai em qualquer lugar E Cara Eu Até concordo, né? Mas como o vídeo é sobre o Fusca Então mais um dos motivos Para comprar um Fusca É que ele é um carro Que não é quebrador O último motivo do vídeo É o seguinte Quem bem sabe Quem bem atualizado na internet Costuma ver muito vídeo Sobre carro No geral Sabe que o Fusca Não tem tempo ruim Você quer ir em uma terra Arenosa Ele vai Você quer ir em uma terra Com barra Ele vai Você quer ir em um lugar Que tem um riacho Ele passa no meio do riacho Você Quer subir um coqueiro Ele sobe em lenta É um carro aí Que, cara Dificilmente Ele não vai em algum lugar Muito por conta Do projeto, né galera Lá em Sei lá que ano No planeta Muito tempo atrás Teve um cara Alemão aí Alemão não Na verdade Ele não era alemão Porém Ele estava atuando Na Alemanha Quem é Sabe um pouquinho De história aí Sabe de quem Que eu estou falando Ele queria um carro Para Estar andando em qualquer lugar Que não desse manutenção Fosse fácil De resolver os problemas E Fosse refrigerado a ar Em vez de água Porque as regiões Que esse carro ia andar Era muito quente Então para o carro Não ferver Tinha que ser refrigerado a ar Aí a Vox Foi lá Criou o Fusca E é isso aí, cara Você quer um carro Para você ir em qualquer lugar Do mundo Você compra um Fusca Basicamente é isso E Cara É um dos motivos Que me faz Gostar tanto Do Fusca Ele é um carro Muito aleatório Cara Ele Tem uma diversidade Assim Uma diversidade não A facilidade muito grande De Estar manuseando ele Tanto em uso Como em reparo Quanto em utilidade Ele é Diverso demais Cara Ele é muito aleatório Então é um carrinho Bem Engraçado Dependendo do ponto de vista Que você Estiver vendo Então Esses foram os motivos Para Comprar um Fusca Vou trazer Motivos Para não comprar Também Então Fiquem ligados No canal Que Aqui Todo mundo Tem um Espacinho Para estar comentando Então Muito obrigado A todos Que assistiram Até o final E até o próximo vídeo Falou